O Projeto Licenciando na Vida Real O Projeto foi pensado para levar a Química de forma contextualizada para alunos ingressantes no Ensino Médio Ou seja, alunos que estavam vindo do Ensino Fundamental e estão entrando agora no primeiro ano de Ensino Médio Para desmistificar conceitos de Química, de que a Química é assustadora, de que esses assuntos são difíceis E mostrar que no dia a dia, no cotidiano, rotineiramente, a gente consegue ver a Química A contextualização, ela chega para destrinchar e relacionar o cotidiano do dia a dia de uma forma mais simples Mostrando coisas que acontecem em casa, na rua, até mesmo quando a gente está dormindo Enfim, porque a Química está acontecendo em todos os momentos O objetivo geral desse projeto é promover oficinas de Ensino de Química De forma que os alunos se sintam inclusos no assunto e nos temas discutidos Os objetivos específicos, nós temos entre eles Simplificar os assuntos trabalhados em sala de aula E mostrar com experimentação, retirar o aluno da condição de espectador passivo Ou seja, tirar o aluno somente da observação e levar ele para a prática Para preparar, preparar experimentos, participar de experimentos e ver como os experimentos são capazes E até alguns mais simples, que dá para fazer em casa Como laranjas, que são ácidos, banana, que no estado verde, quando ela está verde é uma base Entre outros, nós fazemos isso na oficina de funções inorgânicas Também temos que relacionar assuntos comuns do dia a dia, como foi falado agora, né? Da laranja e da banana Relacionar assuntos comuns do dia a dia com assuntos formais de Química Aquele que a gente vê nos cálculos, no quadro, na luz, quando a pessoa está passando e mostrando Na luz de cálculos E trazer o aluno para dentro da Química em si e que ele visita incluso no ensino de Química Então, gente, na metodologia nós visamos apresentar oficinas para os alunos aprenderem E a metodologia usada foi devido à pandemia do Covid-19 Nós precisamos adaptar um pouco, pois a ideia principal era oficinas presenciais com os alunos Mas, devido à pandemia, nós criamos um canal no Youtube e as oficinas foram postadas no canal do Youtube Esse canal também, todas as oficinas de 15 em 15 dias, a gente lança formulários E esses formulários, eles servem para que o aluno interajam, falem a sala, falem o curso, falem onde eles estudam Falem em qual âmbito do ensino médio ele está Porque, apesar de ser para alunos ingressantes Alguns alunos que tiveram dificuldade em aprender Química nos primeiros anos Eles podem ver e conseguir se situar melhor nos assuntos Nós usamos esses formulários também para que os alunos falem o que eles estão achando da oficina Como a oficina está agregando, se eles estão gostando Porque é bom ter uma ideia do que os nossos espectadores estão vendo Já que não tem aquele contato presencial, já que a gente não consegue olhar olho no olho e ver o aluno feliz Ou, às vezes, na dúvida Então, o formulário ajuda bastante Também foi criado o Instagram do projeto Química ao alcance Que é a ideia de alcançar mais alunos, né? Devido ao momento em que nós estamos situados Em 2020 E assim o Instagram serve como material de complemento Pois há postagem de mapas mentais E para alcançar os alunos A gente usa como divulgação Ah, semana que vem tem vídeo Na próxima semana E isso, criando artes Para que os alunos consigam ver E saber onde e o horário que eles vão assistir as oficinas Os mapas mentais postados servem para complementar E para que eles vejam também de uma forma visual Como está acontecendo E pequenos vídeos das oficinas postadas São colocados no Instagram Para que dá aquela curiosidade Que ele consiga ir para a oficina Ou, às vezes, para tirar dúvidas Do ponto mais importante Do ponto mais... Dos experimentos que foram postados nas oficinas Como resultados obtidos No Instagram nós temos 180 seguidores No YouTube 91 inscritos E isso, esses números Trazem para a gente uma certa felicidade Pois assim nós podemos ver Que as pessoas estão entrando Estão vendo Estão se inscrevendo Estão seguindo Curtindo as coisas postadas no Instagram Comentando Algo tirando dúvida O que mostra que os resultados estão sendo satisfatórios Porque são resultados esperados Devido à dificuldade Do momento encontrado Eu também me sinto bastante Eu me sinto bastante Eu me sinto bastante grato pelo projeto Porque está me ensinando muito Está fazendo eu aprender coisas que Sem estar participando de um projeto de extensão Eu acho que eu não estaria Estar mostrando no dia a dia Como é levar a química Como é facilitar o ensino De algo que eu gosto tanto Para os alunos conseguirem aprender Como verem o que o estudante de química Da licenciatura consegue ver, sabe? E é algo bastante gratificante Ver as curtidas Ver os comentários Ver nos formulários O que os alunos estão achando Dizendo que está sendo bom Eu penso Eu quero muito Seguir o projeto Futuramente Como extensão E levar Cada vez mais Aprendendo Reformulando E levando O projeto Também quero agradecer A minha orientadora O técnico do laboratório Que me ajuda bastante Geraldo Júnior Aos meus colaboradores Todos eles estão Na página do projeto No Instagram Química Ao alcance Que, enfim Sem eles Eu não conseguiria estar aqui Porque tem toda A gravação Pega vídeo Pega celular Usa tripé E, enfim Sem eles Seria muito difícil Levar o projeto Adiante Porque eu estou aqui De 15 em 15 dias Nos vídeos Mas eles são A base por trás Do que eu tenho levado É isso Eu me sinto bastante Bem Com o projeto Espero conseguir Futuramente Levar ele Adiante E obrigado E espero que tenha Eu sou Pedro Ivo Sou o cursista Do projeto Adonado do curso Licenciada em Química Do campus Petróleo E aqui A aula A de aula A de aula Eu vou pegar E vou colocar Na aula E qual Você acha O que gosta De maior problema Mais rápido Então Só com a vídeo Que você Vai correr Ou você Eu acho ótimo T Entre Para Você E Você E Eu 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 Obrigado, até o próximo vídeo no canal.